Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Arteiro Artesanato de Reciclagem, meu nome é Andria e nós vamos para a terceira parte da casinha. Gente, ó, a casinha já foi pintada de preto, eu só não pintei atrás ainda, que eu vou fazer esse acabamento depois. Eu já passei a tinta nas janelas, coloquei a luminária, a luminária tem no vídeo anterior esses detalhes, como fazer as maçanetas, essa aqui foi uma bolinha de massa de biscuit que eu coloquei e tá branquinha. A parte da base, vou botar nessa posição pra vocês verem. Quando eu colei aqueles raminhos, eu já fui colocando na base. Tô fazendo as cerquinhas, então já colei uma lateral, essa aqui, depois vou explicar como eu fiz a porteirinha, dá pra vocês verem que tava uma porteirinha pra dentro e essa lateral. E colei os raminhos, aqueles raminhos que eu mostrei pra vocês, eu fui colocando por cima, vou puxar pra vocês verem melhor o meu trabalho. Eu fui passando a cola pra uma bonde em cima dos palitos e puxando os raminhos e colocando eles entre os palitinhos. Então, o que que aconteceu? Eles ficaram assim, colados por cima dos palitos. Atrás ainda eu não coloquei a cerquinha, ela está pronta aqui já, pra depois eu vou tirar as sobras, que vai fechar. Mas, então, vamos retornar à casinha. O que que vem agora? Agora, vamos continuar pintando. Eu deixei a portinha pra vocês verem. Com a tinta a cappuccino, eu vou pintar a minha portinha. Pegar um pincel menorzinho, gente, é um pincel o mais pequenininho que for possível. Por quê? Porque tem vários espaços aqui, que tem que ser preenchido. Então, vamos começar pela porta. Passando bem em torno da madeira. Lembrando vocês que essa portinha foi feita, na primeira parte eu já falei, com aquela madeirinha que vem no prendedor de roupa. Quando eu andei completando meus prendedores de roupa, eu achei aquela madeirinha lá no meio e guardei. Achei que ficaria legal pra fazer as portinhas. E já não boto mais fora, nem a madeirinha do prendedor. Então, tudo se recicla. Gente, ó, vamos passando a tinta bem por todos os espacinhos. Então, se vocês prestarem atenção, no colar essa madeirinha de cima aqui, onde eu estou pintando, essa madeirinha, ela sempre vai ficar levantada nas pontinhas. Porque a telha, ela é ondulada, então não tem como a gente prender uma madeirinha reta que fique toda a ponta colada em cima da portinha. Por isso, tem que preencher todos os campos. Então, aqui nós vamos preenchendo. A portinha já está quase toda pintada. Falta só a bordinha da maçaneta. Minha maçaneta ainda não secou direito. A massa de biscuit está bem molhada ainda. Mas acho que agora já... Essa parte de baixo aqui, eu já tinha passado um pouco do cappuccino. E a casinha está assim. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pra parte... Da telha. Com o pincel macio. Eu vou usar a minha tinta. Essa aqui é azul inverno. E vou pintá-la. Gente, ó. Aqui está. Vou começar aqui pela... O cantinho. Se borrar, vocês não se importem muito. Porque depois nos acabamentos a gente vai apagando. E a casinha vai ficando... Pegando esse tom aqui. Na parede da casinha, sempre puxando a tinta na mesma direção. Para ela não ficar marca. É como se nós estivéssemos pintando realmente uma parede. Pintando todos os cantinhos. As laterais. E por trás. Não é obrigatório pintar com a mesma tinta. Você pode pintar só com o preto a parte de trás. E deixar com a tinta preta. Vocês não se assustem. Porque esse barulho da minha geladeira parece um avião. Não sei o que que acontece com elas, mas... O barulho é imenso. Gente, a casinha já está ficando assim. Por que que eu deixo a luminária, esses espaços, para pintar e os acabamentos das janelas. Para pintar por último. Porque se sujar com a tinta da parede da casinha, a gente conserta com a tinta que vem no acabamento das janelas e das portas. Nessa luminária, eu coloquei em cima, em vez de fazer uma bolinha de massa de biscuit branca, como eu fiz o outro dia. Estava no meio dos meus materiais, que sobrou do vídeo de ontem, uma pérola e eu coloquei uma pérola no lugar da lâmpada. Para vocês verem, ela está bem clarinha, é uma pérola, mas se faz quase sempre com a massa de biscuit e pinta de branco. E ela vai ficar perfeita e igual. Esse vídeo, eu só dei uma descansadinha, esperei secar. Conforme entrou o outro, eu já iniciei a fazer esse aqui. Aqui, foi só o tempo de editar e voltar a trabalhar. Eu não tenho nem noção de que horas são. Se passa a dar uma, que não olhei as horas. Então, a gente vai pintando. Hoje, está uma noite muito fria. Depois da chuva, passou a chuva. E veio agora o frio novamente. Prontos, já estou acabando. Gente, assim ficou essa casinha. Por enquanto. Porque o que que falta nela? Falta o telhado. Agora, ela tem que secar um pouco para não manchar. Se a gente iniciar agora a fazer o acabamento da porta. Das janelas. Vai manchar. Então, nós temos que deixar essa base ficar bem sequinha. Então, vou passar mais um passo. Que vai vir para a telha depois. O que que nós vamos fazer? Eu tenho mania de caixinha. Essa aqui é a Carol que fez o palito para mim para botar as coisas. Eu estou com essa pinha aqui. E estava com essa aqui. O que que eu comecei? Eu comecei a despencar aqui por cima. Tirando, tirando as partes da pinha menor. Fui tirando uma por uma. Até chegar nas pinhas maiores. Então, a gente só faz isso aqui. A minha pinha tem que estar bem seca. A gente vem e puxa. Ela vai dar até uma rasgadinha assim. Mas, para vocês não dê muita bola. E vão arrancando essas pinhas. Se não quiser fazer isso, como eu estou fazendo. Eu acho mais difícil. Pega uma tesoura e corta. Só que o que que acontece? Encurta muito a pinha. Essa folhinha da pinha. Então, eu gosto de fazer isso aqui. E quando chega. Que eu termino de arrancar. Eu só emparelho. Essas pontinhas. E ela vai ficar assim. O que que nós vamos fazer depois disso? Elas estão todas cortadinhas. A gente tira a quantia que precisa. O que que a gente irá fazer? Ainda não vai ser nessa etapa de hoje. Porque essa casinha tem que secar. E ainda tem acabamento. Mas, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir com a cola. Ou as corecas. Que é uma cola bem forte. Ou com uma cola tipo cola bonde. E vamos vir colando. A primeira etapa de telhinha. A gente vai colocando assim. E vai passando a cola. E vai prendendo. Depois de passar da primeira camada. A gente volta com a segunda camada intercalando. Então, no momento é assim. Adiantei mais um passo do vídeo. A porta, a parede, a janela. Estão pintadas. O que que eu irei fazer? Nessa casinha aqui. Aqui em cima na luminária. Eu com a tinta relevo. Metálica. 3D. Essa que eu peguei aqui. Foi o dourado solar. Eu dou uns pinguinhos. E vocês notem aqui. Pinguei aqui em cima. Com um pincel pequenininho. Eu vou secar esse meu. Porque esse aqui é muito bom de trabalhar. A gente vem espalhando ela na luminária. O meu não ficou bem. Peguei um tecido que não é malha. E quando o tecido não é malha. A gente tem dificuldade. Para se secar a gente pincel. A gente vem pintando a luminária. Todos os cantinhos dela que está preto. A gente passa tinta dimensional. E a gente vai ficar assim. O que que eu vou fazer agora. Vou fazer a mesma coisa na maçaneta. Eu vou pintar minha maçaneta. Com a tinta dimensional. A maçaneta já está pintada. Passando bem todos os cantinhos. Não podemos esquecer nem o ladinho. Porque na hora que a gente olha de longe. A gente já tem que perceber. Que ali tem uma maçaneta. Com essa mesma tinta aqui. Vou pegar em cima das madeirinhas. E vou fazer um pinguinho. Dois, três, quatro. Vocês notem que. Parece uns preguinhos. Vou fazer a mesma coisa de novo. Um, dois, três, quatro. Na mesma sequência. Na janela. A mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Depois vem embaixo. Fazendo um abaixo do outro. E a janelinha vai ficar assim. Novamente a gente faz. Um, dois, três, quatro. Então, vocês notem que o acabamento da casa está começando a aparecer. As janelinhas são fechadas. As janelinhas são fechadas. A portinha está pronta. A luminária está pronta. A parte da base. Eu vou repassar novamente para vocês. O que eu fiz. Depois, depois de colar todas as cerquinhas. Com a cola. Que ela vem ser a mesma. Super bonder. Só muda a marca. Eu colei aqui na lateral. Colei aqui na frente. Colei na outra lateral. Como é que eu fiz para colar? Eu passei pingos em toda essa borda aqui. E passei pingos na parte de cada um dos palitos também. Encostei e fiquei segurando. E aí, colou. Aqui, o acabamento vai ser diferente. Porque eu vou prender na telha. Então, quando for a parte de prender na telha. Eu vou mostrar novamente para vocês. Nós fizemos o acabamento do caminho com as pedrinhas. Para reforçar. Até soltou uma. Para reforçar, eu passei a perna bonde aqui dentro. E colei as pedrinhas aqui encostadinhas a cerquinha. Fiz dos dois lados. Vocês notem que aqui embaixo. Toda a parte da cerquinha encostada nela tem pedra. Colei um daqueles arranjozinhos que eu fiz. Com a parte de baixo das florzinhas. Que vem nessa cartela que eu mostrei aqui. Colei um aqui. Colei esse aqui. Colei uma florzinha dentro. Colei os raminhos por cima. E o que que eu fiz depois disso? Fiz aqui. Eu fiz dois vasinhos. Fiz um preto. Peguei um desses raminhos aqui. Coloquei para dentro. E um desses. Dos mesmos que foram na cerquinha. Eu peguei e colei aqui dentro com a mesma cola. E aqui eu fiz a mesma coisa. Peguei o raminho de flor. Cortei um pedacinho. E enfiei para dentro desse vasinho. Então gente. Na hora da montagem. Que ela está começando devagarinho agora. Acabar. Falta mais parte de secagem. Quando nós colocarmos a teça. Definitivamente. Aqui em cima. Ela não pode cair. Para não estragar no material. Gente. Vocês notem. Que acidente acontece. Por que que aconteceu isso aqui? Isso aqui. É resultado daquela. Massa de biscuit. Que eu fiz. Que deu errado. E que eu fiz de tudo. Para aproveitar. E sempre alertando vocês. Se forem fazer massa de biscuit. Que não. Façam massa. De biscuit. Que não vá ao fogo. Que vocês notem. Por isso que eu gosto. Passo a passo. Sem ter tapas. De telhas. Uma prontinha. Passando para outra. Eu gosto de trabalhar na mesma. Para vocês verem como funciona. Eu mal encostei ali. E quebrou. O que que eu fiz. Como ela é a base. De cascorex. Eu. Já vou colar. Já vou deixar pronta. Amanhã ela está seca. Está firme. Mas o que que acontece. Com essa massa. Que eu estou trabalhando. Essa massa. Não é uma massa. De boa qualidade. E. Eu tenho feito os trabalhos. Na hora que colocar. A telha. E fixar aqui em cima. Ela não vai me incomodar mais. Mas enquanto está solta. Eu tenho que ter cuidado. Porque ela quebra. Ainda mais. Porque está só na base aqui embaixo. Vou mostrar novamente para vocês. Quando eu colocar a casinha aqui em cima. E prender ela. O que que eu vou fazer com esses vasinhos que eu fiz. Um vasinho vai vir aqui no canto. E eu vou vir colando na casinha. Essa trepadeira. O outro vasinho vai ficar em algum lugar por aqui. E no próximo vídeo nós vamos colocar a casinha na base. Colocar os vasinhos. Iremos fazer os banquinhos. Para fazer o acabamento da casinha. Já vamos colocar os banquinhos. Ensinar como fazer. Porque no outro vídeo eu ensinei a fazer com o palito redondo. Agora eu vou ensinar a fazer com o palitinho. O chatinho esse. Então a gente acaba hoje a nossa casinha nessa etapa aqui. Assim ela vai ficar. Vai ter que secar agora. Tem um tempo para a secagem. Dessa parte da pedrinha da frente. E a gente volta colando as telinhas. Mostrando como eu colei. Essa parte do jardimzinho aqui. Da cerquinha. Volto mostrando como é que vai ficar. Porque a porteirinha já está colocada. Então só falta essa base da frente. E a parte de trás. Então pessoal. Eu termino esse vídeo por aqui. Se gostou deixe seu like. Inscreva-se no canal. Se tiver alguma dúvida. É só deixar o recado. Tanto no grupo da Arteira Artesanato e Reciclagem. Quanto na página. Ou embaixo nos comentários do vídeo. E gente. Não esqueçam de acionar o sininho. Porque quando entra um trabalho novo. Se vocês não acionarem o sininho. E todos os trabalhos quase sempre são com várias etapas. Vocês ficam perdendo algum vídeo. Que chega atrasado para vocês. Então agora eu encerro o meu dia. Que seria a quinta-feira. Que eu comecei a trabalhar na quinta. Já estou na madrugada de sexta-feira. Termino o meu vídeo por aqui. Deixando um grande abraço para vocês. E até o final da tarde. Sexta-feira está entrando essa casinha com todo o acabamento dela. Fazendo telhado. Terminando a frente. Prendendo os vasos. E os detalhes que faltam. Então fica um abraço. E até o próximo vídeo.